Amiga, eu sei que tens o teu amor E vejo como ele te faz feliz Eu sei bem das batalhas que travaram E que está a sério o vosso namoro Mas como tua amiga de verdade Eu tenho de dizer-te a verdade É que eu me apaixonei por ele Eu me apaixonei por ele Então amiga é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti Porque o beijo que ele te dá eu também quero O amor que ele te dá eu também quero Esse homem que tu tens eu também quero Quero Então é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti Porque o beijo que ele te dá eu também quero O amor que ele te dá eu também quero Esse homem que tu tens eu também quero Quero Amiga eu não te vou prejudicar A minha inveja não é cega E eu sei bem o meu lugar Não olhas assim pra mim Não se passou nada Já é vergonhosa de admitir que eu estou errada E ele não é culpado Dos sentimentos que eu criei Pra mim é um fato Que eu sempre esperei a minha vez Pra ter um amor como vocês Pra essa história não ser a três Então amiga é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti Porque o beijo que ele te dá eu também quero O amor que ele te dá eu também quero Esse homem que tu tens eu também quero Quero Então é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti Porque o beijo que ele te dá eu também quero O amor que ele te dá eu também quero Eu também quero Eu também quero Eu também quero 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 Eu sei que é pecado Vou condenar se eu continuar ao vosso lado Eu vou me afastar para não cair nessa tentação Eu vou dizer não Pro meu coração Então eu vou ter que deixar Então amiga é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti O amor que ele te dá eu também quero 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 Quero Então é melhor eu deixar de ligar pra ti Porque se não vou ser falsa pra ti Por um beijo que ele te dá eu também quero O amor que ele te dá eu também quero Eu também quero Eu também quero 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 O amor que ele te dá eu também quero